Atualmente, não tem o que questionar Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato nos proporcionaram o maior mega crossover da história das adaptações de quadrinhos Porém, a Marvel Studios aparentemente não era a única empresa pensando em algo assim A Fox, até então detentora dos direitos cinematográficos dos X-Men, Quarteto Fantástico e Demolidor, já idealizou um grande crossover entre suas franquias Parece que toda vez que temos uma revelação de filme cancelado que nunca imaginamos que aconteceria, Kevin Smith está envolvido Em 2019, durante uma entrevista ao lado de Kevin Smith, o roteirista Zack Stentz, conhecido por X-Men Primeira Classe, revelou que a Fox estava planejando o que eles chamavam de evento crossover mais ambicioso da história Esse filme secreto estava sendo feito em paralelo ao X-Men Primeira Classe Aparentemente, teria como objetivo reunir todos os personagens da Marvel que a Fox tinha direito em 2011 Não sabemos nada sobre o enredo e o próprio Stentz, durante essa entrevista, afirma que não podia falar a respeito Porém, ele garante que esse filme contaria com a presença de todo mundo que estava sob as asas da Fox Ou seja, teríamos X-Men, Quarteto Fantástico, Demolidor e até Deadpool foi mencionado nessa entrevista Mesmo esse roteiro sendo de uma época anterior ao lançamento de seu filme Como não sabemos nada sobre o roteiro até o momento, não tem como saber como seria esse encontro Nem como seriam as interações entre esses personagens que até então nunca vimos juntos em tela O que está achando do vídeo? Não esquece de conferir se já está inscrito no canal Ativa o sininho para não perder as notificações e dá um like para ajudar Sem o like, o YouTube não te recomenda nossos vídeos Voltando para ele Na equipe técnica, obviamente, temos X-Stentz como roteirista ao lado do seu até então parceiro Ashley Miller Na direção, ninguém foi confirmado Mas Stentz afirma que desejava ver Paul Greengrass comandando o projeto De elenco, por ser feito na mesma época que X-Men Primeira Classe Acredito que teríamos um retorno de boa parte dos atores desse filme Porém, considerando que não sabemos em qual época o filme se passaria Não sabemos se a formação seria a mesma O Quarteto Fantástico já estava tendo seu reboot cinematográfico sendo planejado desde 2009 Então, provavelmente, o elenco que estava sendo sondado para o filme da equipe Seria reaproveitado para o crossover também Ryan Reynolds retornaria como Deadpool Mesmo que o filme solo ainda não existisse na época O ator já era cotado para reprisar o papel desde que o interpretou pela primeira vez em X-Men Origens Wolverine Já o Demolidor, as chances de reaproveitarem Ben Affleck eram mínimas Então, provavelmente, seria um novo ator Basicamente, não temos muito mais informações Ao que deu a entender, esse projeto não passou de um roteiro e não chegou a entrar em produção de verdade Talvez, a Fox não visse potencial nesse tipo de filme E se arrependeria amargamente ao ver o sucesso do Vingadores em 2012 Ou, ela queria preparar o terreno antes do filme sair do papel Algo que eventualmente não aconteceu Se quiser conferir o programa ao qual essa entrevista aconteceu Confere o link que está passando no card e também estará na descrição Esse é o tipo de projeto que é engraçado ficarmos sabendo em uma hora tão conveniente Afinal, ainda não nos recuperamos direito do impacto de Vingadores Ultimato Mas é interessante imaginarmos como seria o mercado se esse filme saísse lá no início dessa onda Afinal, se ele saísse do papel, provavelmente ele sairia não muito depois do primeiro Vingadores Se tivesse sido um sucesso, talvez nem teríamos visto a Disney comprando a Fox E, eventualmente, os Mutantes e o Quarteto finalmente se juntando ao MCU Agora, vale observar que Stentz afirma não poder falar sobre o enredo Do que será? Será que de alguma forma ainda veremos esse encontro? Ou uma adaptação dele? O que será que a Marvel está planejando para os X-Men e o Quarteto Fantástico? O que acha dessa ideia de crossover? Comenta aí e vamos conversar Não esquece do like, sininho e inscrição Valeu galera, até a próxima e fui! Não esquece do like, sininho e inscrição